Como é que é a apuração da Mega Sena? 19 horas, por exemplo, de quarta ou de sábado, todo mundo jogou, parou. O nego faz um tal de hash, é um backup. Tá aqui nesse computador, tá lá 300 milhões de apostas, no Brasil todo. O nego faz uma cópia, leva pra outro computador na outra sala. Esses computadores não tem qualquer ligação em DC. Então temos dois computadores com os 300 milhões de volantes lá dentro. E daí, às oito horas, uma hora depois, se faz o sorteio. E daí começa simultaneamente a apurar o sorteio. Não tem como você ter um bilhete premiado aqui e não ter lá. Fraude, a não ser que você suborne lá 20 servidores. Ninguém quer se expor. Tem uma carreira, tem a tua honra, a tua dignidade, sem a sua honestidade, não quer.